Uou, 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 uou Pra todas as minas primeiras e pra todos os cabras da pet eu rima zona Leste, Leste Pra todas as minas primeiras e pra todos os cabras da pet diga zona Leste, Leste Uou, 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 uou Bata ele caralho, bata ele caralho E celeste caralho, celeste caralho Vô, 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 rá Eu já tive tantos dias, ruins e bons, eu escrevi minha poesia Em tantos tons, eu tive minha referia Minha liberdade, foi estar presente nesse dia Ansiedade, eu também tive no passado E de verdade, me sinto tão conectado A cada linha, a cada passo, a cada rima Eu sei exatamente como que eu faço E sei, que quando é pra rimar, é com meu dom Com o coração, e com tudo que tá presente E sei, que eu já fico de indignação Mas, minha contribuição vai tá totalmente conectada Então só pense, pai, eu só quero ver Só que na minha frente não é capaz E cê some, e o DC só soma Eu já te falei, que eu tô pra enfrentar tudo Até só doma, só doma Você nunca domina Descente, extermina Te mostro realmente que determina Pra mim, cê não é nada Eu não causo jacina Eu só mato 4 MCs, cê é o primeiro da minha lista Foi diferente Esses MC que vem rimar e só encaixa no beat Eu não quero aqui saber do seu palpite Isso aqui é liberdade de expressão Isso é freestyle, meu parceiro Essa porra não é história triste Então, não vem com essas fitas, seu comédia Cê falou até que eu sou dominado Mas eu sou por céu indomável Ninguém aqui me põe em rédea Por isso, mano, que meu flow é malirável E eu sou estável Daquele jeito eu tô calmo Meu mano, agora cê fica a sete palmo No papo reto Agora você é fraco Por isso esse, mano Na frente eu mato Eu tô na primeira Se tá na mira do meu coach Tô na lista dos vencedores Já vou ser no Death Note Entendeu? Essa que é a parada Isso aqui que é freestyle É o dom da improvisada Então não vem chorar Não sei maldade Que a verdade é nua e crua Todo mundo tem a vida História triste Todo mundo tem a sua Vixe Vamos lá Barulho quem gostou das imãs de TCEA Uau Barulho quem gostou das imãs de Solis Girados em 3, 2, 1 TCEA Um azer anonimemente atacando E tudo que vem Volta Eu já vi cada coisa aqui Nesse solo sagrado Dessa zona leste Vai acontecer de novo Vai acontecer de novo Deixa eu chamar a vibe da galera aí Pra ver Vem com a mão pode Vem geral A mão bate na mão Por causa de mistura Essa aqui é a fita Só perdi o primeiro Pra dar oportunidade Pra dar uma foto de esperança Pode ir, 20 Mata esse cara no detróide Mata esse cara no detróide Ele é fraco Cê mata de uma no céu Lomboloides por instante Mata o nosso Que a minha rima é verdadeira Porque quando eu tô rimando Vou subir poeira Papo reto Cê tá em choque Tô vendo a sua visão Cê tá olhando na bolota Na retina né irmão No papo reto Cê é um comédia Minha rima Eu tô tipo medusa Vou fazer cê vira perda Só não fica olhando na retina De toca Te mostro que a minha rima É muito bem mais louca No detróide eu rimo Calma o meu parceiro mano Eu não tô ligando Porque eu sou fistaleiro Tipo galinheiro Tá ligado na parinha Você vai sair correndo É o filme Fuga da salinha O bagulho é muito sério Eu vou chegar bem calmo Meu mano como eu disse Você vai dar as sete palmas Do chão Daquele jeito Se eu vacilão Primeira vez que cê vai Vem lá de dentro do caixão Essa que é a parada Por isso eu vou bem calmo Só olhe as punchline E conta Reza um salmo Cê tá ligado Que agora eu vou assim de salmo Reza um terço Pra tentar ganhar de mim Vixe Ave Maria pra nós Parceiro Vamos que vamos Rima de 3 2 1 Rima Pra mim você é fraco Você só tá de brincadeira Levantou poeira Se levantar você cheira E cheira a todo momento E eu não sei porquê E você sabe muito bem Que eu já vim te bater Você falou do galo Não aguentou desfecho E antes que o galo saia Eu vou conquistar o meu peixe Galo Galinha Tanto faz mesmo animal, igual você, igual ativado no instrumental, novamente parça, eu vou até dar uma chance, sério que cê disse isso, cê não tem alcance, você deu a chance, agora se fudão, cadê eu tô, cê dá a chance, sendo que cê só, cê só perdeu, cê só perde logo novamente, e parça, tô nem aí que eu sou mais consequente, você não entendeu, aqui não foi moral, você deu até a chance, mas aqui eu sou tão mortal, ao ponto, porque eu sei como também erro, como você, é por isso mano, eu já prospero, tudo tem uma chance, inclusive no seu ataque, mas não fico usando o seu erro como algo bom pra tentar contar vantagem. Imagina a cena, a feira, 3 horas da tarde, cê vai lá, na barraca do alface, dia de sol, murcho né mano, vamo lá. Barulho quem gostou das rimas de Sales, barulho quem gostou das rimas de TCA, jurados em 3, 2, 1, TCA, Tchulalas on the house, mas aí, barulho pro Sales, não é que zica essa que, mas aí, barulho quem gostou das rimas de TCA, não é que zica essa